Música Hora de falar de estradas aqui no Bande Cidade e olha a Dutra tem problemas no trecho de Aparecida em quem vai sentido São Paulo vai encontrar 3 quilômetros de lentidão entre os 67 e os 70 devido a obras que são feitas no quilômetro 70 da rodovia sentido São Paulo e o motorista tem que ter paciência nos demais trechos do Vale do Paraíba o tráfego flui bem problema só na chegada e na saída de São Paulo problema tem mesmo quem sai de São Paulo pela Ayrton Senna tá aí a imagem que a gente tem inclusive da rodovia junto a alça de acesso de quem vem do aeroporto de Guarulhos esse é o quilômetro 19 sentido Vale do Paraíba tudo parado, congestionamento começa já na saída da Marginal no 11 vai até o 25 tudo motivado pelo excesso de veículos é sexta-feira muita gente deixando São Paulo então a situação é bastante complicada quem vai para São Paulo pela Ayrton Senna não encontra maiores dificuldades o curso de nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde da Univap está com vagas abertas para atendimento nutricional gratuito informações com Brisa Albuquerque o atendimento é aberto a todas as pessoas crianças, adultos, gestantes e idosos podem receber a orientação nutricional eu converso agora com a Cláudia Soar ela é responsável pelo programa aqui na Universidade como é o atendimento nutricional oferecido por vocês Bom, a consulta de nutrição ela funciona com uma avaliação do consumo alimentar e também uma avaliação do estado nutricional em função desses dois fatores é que vai se dar a orientação sobre a alimentação as alterações e as mudanças que as pessoas devem fazer para atingir uma alimentação mais saudável E quem quiser receber essa orientação deve agendar uma consulta? Sim, a gente faz o agendamento por meio de um telefone que é o 3947-1086 o agendamento precisa ser feito no horário comercial e as consultas acontecem no período da manhã de segunda a quinta-feira Por que vocês decidiram oferecer esse tipo de atendimento nutricional? A gente tem vários fatores para oferecer esse serviço A gente consegue observar na população brasileira um elevado índice de pessoas acima do peso de pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensas, diabetes e todas essas doenças estão muito relacionadas à alimentação e por isso a gente abriu esse espaço para que as pessoas pudessem ter a possibilidade de um atendimento gratuito voltado para a promoção de saúde E durante a consulta a pessoa vai ser examinada e depois vai receber um acompanhamento? Exatamente, então inicialmente se faz uma avaliação da necessidade desse indivíduo, desse paciente e após essa avaliação então é planejado um acompanhamento nutricional que vai depender de cada caso Então normalmente um paciente que vai passar pelo nosso programa vai receber de 6 até 10 consultas para terminar o programa de educação nutricional E quais são os principais pecados da alimentação moderna? Bom, a gente tem um dos maiores pecados é essa nossa substituição de frutas e hortaliças por alimentos muito processados a substituição do consumo de sucos naturais por refrigerantes por outros tipos de bebidas muito açucaradas e também por conta do tempo, que hoje em dia a gente sempre acaba não tendo muito tempo a substituição de uma refeição por lanches esses são os dos maiores pecados que a gente poderia citar Obrigada pelas informações Brisa Albuquerque de São José dos Campos para o Band Cidade E agora o esporte, Guaratinguetá, São José e Taubaté entram em campo neste fim de semana e todos jogam em casa, hein? Confira as partidas Pela Série A1 do Campeonato Paulista, o Guaratinguetá recebe amanhã, às 6h30, o Mojimirim a melhor equipe do interior Já no domingo, pela Série A2, o São José, precisando vencer para continuar sonhando com a classificação enfrenta o São Bernardo, em jogo marcado para as 11h da manhã E também no domingo, pela Série A3, o Taubaté, cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento joga contra o Marília, no Joaquinzão, às 10h da manhã Hora de conferir o que foi destaque na edição desta sexta-feira do Band Cidade Funcionários demitidos da First Wave reclamam da falta de pagamento do FGTS e da homologação que impede a liberação do seguro-desemprego A crise na empresa que produz peças para a indústria aeronáutica começou em janeiro de 2011 quando deixou de depositar o fundo de garantia Em outubro, passou a atrasar os salários No início deste mês, a empresa desligou 90 funcionários Mais de 1.400 detentos do presídio Edgar Magalhães Noronha, o Temano de Tremembé foram beneficiados hoje pela saída temporária de Páscoa A data foi antecipada devido à proximidade com o Dia das Mães Os beneficiados têm até às 6 da tarde da próxima terça-feira para retornar ao presídio São José dos Campos promoveu hoje o primeiro Congresso Municipal de Juventude O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu educadores e personalidades como o rapper MV Bill, que discutiram a elaboração de um plano municipal voltado para os jovens O Bande Cidade fica por aqui Assista agora as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band Reveja nossas reportagens na nossa página pela internet Também seja um seguidor do nosso Twitter Tem ainda o canal de voz Ligue Band para sugestões de reportagens Ligue para cá, o telefone está aí na sua tela Outras notícias da região a qualquer momento ou amanhã às 10 para 7 da noite no Bande Cidade deste sábado com Lilian de Paulo Uma ótima noite para você, um excelente final de semana Tchau